A iniciativa faz parte do cronograma dedicado ao dia do idoso que foi comemorado em 1º de outubro. Nós estamos durante essa semana, começamos no domingo, celebrando a semana da pessoa idosa. Todos os dias a gente tem uma atividade diferente para elas. E hoje nós estamos recebendo o grupo sênior do Unipam, que irá prestigiá-las com músicas, com o coral que é trabalhado na Unipam, no grupo sênior. Assim como a Casa das Meninas, o Unipam Sênior também é um importante projeto de patos de minas que busca trabalhar com os idosos. O coral é apenas mais um de seus grandes feitos e só cresce a cada ano. É um projeto desenvolvido com atividades lúdicas, nós temos desde oficina da memória, o coral Unipam Sênior também, psicologia e bem-estar. Temos diversas atividades, canto, artesanato, diversas oficinas e também atividade física, que não pode faltar. Porque às vezes em casa a família não tem muito tempo para dedicar esse público. Então no projeto Unipam Sênior eles recebem acolhimento, além de conhecimento e saúde. A chegada da terceira idade gera mudanças que muitas das vezes podem prejudicar o psicológico e o físico. Se manter ativo, praticando atividades recreativas e que incentivem a interação social, são de grande importância para evitar a depressão e envelhecer com saúde. A gente nem tem assim como descrever a importância, porque a gente sabe que cada uma recebe de uma forma diferente. Mas assim, com toda certeza, todas estão recebendo de forma muito prazerosa, que a gente consegue ver no olhar, no sorriso de cada uma delas, a alegria. Elas conseguem reviver o passado, aquilo que elas viveram. Tanto que tinha uma ontem que estava falando que ela viveu muito, que curtiu muito bem a vida. Que veio um sanfoneiro tocar para elas, aí ela se emocionou e lembrou das vezes que ela dançava, vou dizer que dançava a noite toda, que no oito dias não conseguia nem trabalhar, de tão cansada que estava. Esse momento é momento assim, delas reviver, né, aquilo que elas viveram de bom e trazer novamente o sorriso no rosto delas. A emoção que sinto é estar aqui.